Chegou uma das datas mais especiais do ano, um tempo de paz, de harmonia, que nos permite esquecer todos os problemas e reunir as pessoas que a gente mais ama em volta da mesa. Sim, os momentos de felicidade mais pura podem ser os mais simples. A família unida, o riso que emana pela casa inteira, o entusiasmo no rosto das crianças, o carinho transbordando em todos os nossos corações. Eu desejo que neste Natal, toda a tristeza e todos os problemas sejam substituídos por sorrisos, por gratidão, por carinho e por positividade. Ano após ano, a gente supera os obstáculos que a vida coloca no nosso percurso e se reúne para comemorar o fato de estarmos juntos, de estarmos vivos, com saúde, com energia. Então, boas festas, que Deus abençoe a todos nós. E lembre-se, melhor do que todos os presentes por baixo da árvore de Natal, é a presença de uma família feliz. O Natal, crianças, não é apenas uma data não, é um estado de espírito, é consideração e bondade, é a esperança renascida para a paz, para o entendimento e para a benevolência dos homens. É a época do ano em que os nossos corações estão mais receptivos, mais harmoniosos. Então, eu desejo, do fundo do meu coração, que o amor e que esse espírito natalino que há entre nós neste dia permaneçam nas nossas vidas para sempre, todos os dias. Feliz Natal!